É isso mesmo, rapaziada, eu vou provar que pode usar Alok em 2023 E essa Sonya maldita que tá estragando o jogo Esses três caras tão com a habilidade roubada, mano Eu não vou chamar os caras de Nutella Mas, mano, esses personagens aqui, rapaziada, é muito Nutella, né, mano Você bota uma parede, aí sobe um fogão assim Aí, do nada, mano, o cara te mata, você não morre, tá ligado? Então, rapaziada, vamos lá, eu vou mostrar que o Alok é possível ganhar assim, ó Vambora, rapaziada, ó Vou mostrar que o Alok, ele ainda é bom, ó Toma aí, toma na cara aí, tá vendo, rapaziada? Tem que usar a Alok, fio! Vem com a Alok, vem com a Alok, rapaziada Criei certo, mano, caramba, tava errada a sala, velho Nossa, tem que fazer mó burocracia agora, né, pra criar a sala Nossa Senhora Meu Deus do céu, que tapa Que isso, mano Deixa eu rir lá, deixa eu rir lá um kit aqui Cadê, cadê, cadê o cara aqui? Bora, bora, bora Bora, bora, rapaziada, vai Mano, eu vou dar um tapa ali de deserto Vamos ver se esse tá bom de deserto, ó, que tá Nossa Senhora, o cara tá dando dedada aqui em mim, mano Só dedada, parça Vixe Agora vai pegar, ó Ó, deu o primeiro tapa nele Nossa, deu o segundo Deu o terceiro? Que isso, mano Que isso? Calma, deixa eu rir lá o kit aqui Agora eu saio com esse daqui Será que eu ganho? Bora, bora que dá, bora que dá Agora dá, vou puxar um, vai Matei um na deserto, agora na ump, ó Que isso? Que que é isso, mano? Eu tô de volta Inexplicável o que faz o Isaac FF Bora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada Esse cara aqui tá querendo de novo Ele é sempre o primeiro a x1 comigo, mano, ó Vamos lá, vai Bora, 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 bora Vou pegar ele na ump, rapaziada, ó O cara tá pedindo pra tomar os Os full vermelho de ump, ó Ó A ump do pai também é calibrada, ó Muitos acham que não, ó Muitos acham que não, ó Mas é Muitos acham que não, mas é, rapaziada Essa é a verdade, essa é a verdade Eu não gosto de mentira Eu não gosto de ficar mentira Esse aqui vai na 12 Ou na deserto, depende da distância que ele ficar, ó Esse aqui vai na 12, ó Ó Eu já falo onde acontecer, ó Já falo onde acontecer Ai, ai Eita porra, bicha, é bom Cadê? Nossa senhora No No Ah, como é que ele não morreu, mano? Não, 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 vai tomar Não, não, não Vai tomar, vai tomar Vai tomar a segurada Vai tomar a segurada Que é isso? Dei capa ainda Meu Deus do céu Que porra é essa? Ai, rapaziada Eu menti pra você esse tempo todo Pra errar aqui Eu tô usando, tô usando Vai bora Esse aqui vai na ump Ou vai na 12 Eu não sei Vamos ver Eu acho que vai na 12 Vai Deu, deu na 12 Calma Tem que ir lá Relaxa, relaxa Vai dar bom Vai dar bom, rapaziada Ó Ativeu a lock Movimentei Movimentei Brinquei com ele Brinquei com ele Peguei o 12 Nossa Vai tomar no cu Vai se ferrar, rapaziada Mano Clipe posta no TikTok Isaac FF tá de volta, mano Dá um zoom na minha cara aí Olha na minha retina Olha na minha retina, rapaziada É aí, rapaziada Tá ligado Se inscreve no canal aí, mano Pô, o bicho é bom O bicho é bom Vai ter que ir mais na deserta Esse cara Pra ele aprender a parar De ficar pedindo Ai, tomei Tomei, tomei Agora morri Agora morri, tá Só peitão, mano Do cara aqui Aqui, ó Nem sabia que tinha fogueira Agora, rapaziada Mas tem, né Nossa Nossa senhora, rapaziada O que eu tô morto agora Ah Nossa Tomei, tomei, tomei Rapaziada O ump não é meu forte, rapaziada O ump não é meu forte, mano Vocês perceberam aí, né Mano, esse cara aqui de novo, não Tem que tirar tudo com outro cara O cara sempre quer começar A atirar um x1, mano Bora, eu vou tirar tudo com esse daqui Ai, meu Deus Eu tinha que cantar os desertos Deu um capaneiro de coiso Nossa, que bala Que isso, mano Que isso Deixa eu pegar deserto dele Comprou deserto? Comprou Comprou desertadas Agora sim, agora sim, rapaziada Cadê? Cadê o próximo? O outro que eu não tirei x1 Esse aqui também, ó Bora Bora Ué, cadê? Ah, tá aqui? Vambora Bora, meu filho Bora, meu filho Vem tomar a bala, filho Cadê? Ai, morri Ah, que isso, mano Morre Bora, rapaziada Bora, eu acho que eu duque esse cara aqui Esse cara aqui é um temido, hein, mano Pelos players, hein Nossa senhora, tomei Travou, travou, travou Free Fire Não, peraí Vou me trancar aqui Vai por um bom motivo, viado Tá, pô Meu bagulho travou Ah, não Nem me tranquei, velho Ó o gelo dele O cara mandou bandeirão pra mim Ah, não Ah, não Você não fez isso Você não fez isso Eu não tô vendo isso, não, rapaziada Mandou um bandeirão pra mim Não Agora, agora você brincou comigo Agora você brincou comigo, tá? Você ficou com a fera Não queria fazer isso com você, mano Mas eu vou fazer Não queria fazer isso aqui com você, ó Não queria, tá? Não queria fazer isso aqui com você, velho Mas foi você que mandou bandeirão ali Ó o seu bandeirão ali Cadê? Ih, até sumiu, ó Bora Ele quer começar de novo, ó Ele sempre quer começar Ele gosta de começar, ó Vambora, então, velho Ele é bonzinho, hein? Ele é bonzinho Não vou mentir Ele sabe jogar, mano Nossa, senhora Mas o que eu sei também é um absurdo O que eu sei também é É inexplicável, mano O que que é isso, rapaziada? Calma aí, calma aí, meu mano Tá batendo soco aí Calma aí, chefe Bora, vai Dá uma de deserto nesse cara, hein Calma aí Cadê, meu mano? Bota a cara Ah, não morreu, mano Porra, vou ter que dar mais uma, né? Estourei o capa dele, velho Olha só esses personagens, rapaziada Hoje em dia, mano Olha aí, como é que tá roubado, ó Estourei o capa do cara O cara simplesmente Tomar 180 de dano pra deserto Isso daí estraga clipada, mano Vem que desanima, tá ligado? Bora, bora Agora vou dar Tem que dar uma dessa cara aqui também, rapaziada, ó Nossa, achei que eu ia morrer agora, tá? Ele veio que nem uma águia, mano Pra cima de mim Bora Agora vou dar uma nele, ó Vou dar uma nele, ó Agora, um, dois, três Ele morreu Aqui tá bom, um tiro Só preciso de um tiro, ó Só preciso de um tiro, ó Na hora certa, ó Meu Deus, errei, mano Como que eu ia esse tiro, rapaziada Eu acerto os mais difíceis E os mais fáceis, mano Fica pela... Morri Calma, calma, calma Eu vou acertar o meio daqui, hein, cara Ah, como é que não morreu? Tá bom, tá? Tá bom Ah, vou ter que dar mais um, rapaziada Não tô nem, não me contento com um pouco, não, mano Ah, não morre Só não morre pra safe, cara Ih, tá querendo ir lá, rapaziada Nossa senhora Que isso, mano Que que é isso? Bora, 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 rapaziada Já vamos começar com esse cara aqui, já, ó Vai ser um tapa Ou não E que sabe, mano? Nossa, morri Calma, agora vai dar um tapa de mentir, mano Ó, o bicho tá botando gel rápido Lá vai tomar os desertos, rapaziada, ó Nossa, mano, não pega Ó, agora ele vai tomar, ó Um, dois, três, morreu Caraca Caraca Calma, calma, meu mano Calma, meu mano Bora, vai Ah, travou Meu Deus do céu Ah, mano, onde é que acontece isso? Ah, mano, pô Mas só bom quando trava, velho Ah, rapaziada, não dá, mano Assim não dá, velho Se não dá, você está vendo aí, mano Pô, você está vendo aí, velho Vai se ferrar, mano Pô, mas depois aí dá pra ficar xingando, mano Eu tento, rapaziada Aí acontece um bagulho desse, mano Aí, tá vendo? Estou indo bem Amassando Aí acontece uma fita dela Mas vocês aí viram aí, mano Vocês viram aí que não foi pro descuido, meu Bagulho ladado, mano Tive um gelo aqui, tá? Aqui era puro água, mano Botaram gelo aí nessa fita O que aconteceu aqui, mano? Pô Que eu só tirar Eu vou matar os caras na ump, rapaziada Foi mal, mano Vou pegar essa ump aqui, ó Vou pular nele, ó Vou pular nele que nem um louco, mano Que nem um lobo, mano Guará Não corre não, tá? Você não corre não, meu mano Você não corre não Que agora você vai tomar Receba seu doce, ó Receba Vai ser Você vai receber Receba Receba, ó Nossa senhora Nossa senhora Tanto feito, hein? Foi aqui Só peitada, filho Não Pulei, velho Morre Então, primeiro Deu segundo, já era Ah, esse cara aqui Que tá querendo fim Então, bora Então, caseada Bora, meu mano Bota a cara Pra você tomar os dois Aqui, vai Toma o primeiro Aí eu volto pra trás Aí eu dou o segundo, ó Ainda vou Ah, não deu pra dar o segundo, não Eita, pô Aí eu pulo a janela aqui, já, filho Fica de longe De distância Vai tomar mais um, porque De perto Aqui vai tomar dosado, ó Aqui toma dosado, ó Toma o primeiro Nossa senhora Mano, acho que eu vou Mano, essa safe aqui, doida Oxi, 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 oxi O cara, mano Ó o cara Dei capa, né? Matei, eu acho, hein? Matei Matei Matei, matei Matei Eu pedi pros caras vir na minha base aqui, mano Você é louco? Vou ter que ir lá do outro lado Dá não, filho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá trocar Vem trocar pra cá Porque, mano Esse mapa aqui é uma bosta, mano Tem que ser retirado Esse mapa aqui Ninguém gosta, mano Se tiver alguém que gosta Desse mapa aqui, mano Já pode dar dislike Nesse vídeo, mano Que isso é Esse mapa aqui Mó, ruim Bora, bora, rapaziada Valeu, ó O cara já me chamou pro X1 aqui, já Ó O cara me chamou, ó O cara vai tomar o primeiro, ó Ó Cadê, cadê, meu mano Bota a cara, toma Cadê o próximo, vai Já fica no chão Já bora, já bora Vai, bora Valendo, vai Você aqui Mano, vocês querem ver A 6 da minha UMP Vocês querem ver, rapaziada Se eu tô bem ou não Então toma, ó Calma Não pode travar, né Jogo Você não pode ir Ai, tomei Se ele pular pra cá Ele tá morto, ó Vou morrer Nossa, ele capa já Nele já Calma Ele tá aqui atrás desse gelo, ó Ih, meu parceiro Calma aí, mano Opa Pulando a mira do trem Ih, tá pulando Ah, quer 12? Quer 12? Então vai ter 12 Ai, 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 ai Sai, sai Olha, não me tranquei O gelo dele tá aqui, ó O gelo dele tá aqui Vou tirar o tiro O gelo dele tá aqui Matei ele, rapaziada Tira esse gelo aí, mano Tira esse gelo Olha esse mapa, rapaziada Quem que gosta de um mapa desse, mano Não dá, velho Não, mano Não dá Não dá os mapas desse, não, ó Mano, que mapa de doente, tá? Isso aqui é mapa de doente, mano Isso aqui é um mapa de cara aí Que não tem fase da vida, galera Por que você botou um mapa desse no jogo? Caralho, mano Mapa de psicopata Mapa de quem é um bosta mesmo Pra jogar nesse mapa aqui Nossa, matei aí, velho Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Vai Cadê ele? Ah, tá aqui, tá aqui Vai, bora, bora Isso aqui vai ir na 12, ó Isso aqui tá de perto, ó Vai ter que tomar na 12, na 12, ó Esse cara aqui vai ter que sentir o poder da minha 12, rapaziada Nossa senhora Vou fumar Vixi Sentiu o poder da 12 Eu falei que ele ia ter que sentir o poder da minha 12, rapaziada Eu avisei, eu avisei, rapaziada Eu avisei pra todos vocês Calma aí, primeiro que esse aqui, ó Primeiro que esse aqui Deixa eu matar ele rapidão, então Tem que matar ele rapidinho aqui, rapaziada Eita! Meu Deus Lapada que eu tomei Tá boa, mano Os caras são bons mesmo, velho Será que vai pegar? Vou tentar dar onda nele agora, ó Nossa senhora Que isso Que isso, meu parceiro Que isso Vou ter que dar um nele de carapina também, ó Mano, ele ativou Ah, mano Esse cara tava fazendo Ele ativou, velho Ah, os caras tava jogando Pô, velho Que que é isso? Não, vou ter que x1 com ele na próxima Dudu ativou, rapaziada Não, o cara brincou comigo agora Não, não aceito um bagulho desse, não, mano Vai ativar hack? Vai ativar hack contra mim, mano Só assim pra ganhar, né Não, cadê ele? Cadê ele? Eu quero ele Eu quero ele É esse daqui, ó Esse daqui mesmo, ó Bora, vai Esse daqui mesmo, ó Esse daqui mesmo, ó Vai tomar Ah, não, não é esse daqui não, velho Porra, mas vou matar esse daqui Nem era esse daqui, mas tudo bem Era esse daqui, ó Era esse daqui, ó Era esse miserável aqui, ó Que tá ativando, ó Vai ativar o cheat, amigão Vai ativar o cheat também Ai Nossa, só peitada Sequência de peitada Fica, calma, relaxa Vou ir lá pra aquilo aí também, mano Não, ele ativou Vou ter que ativar também, rapaziada Tá querendo dar uma só no mim, ó Vou dar uma só nele Vou dar uma só nele primeiro, ó Nossa, até travou Que isso Eu nem vi esse tiro Foi em 20p Caralho, primeiro tiro Que é a 20fps, rapaziada Uau, agora esse daqui Vai finalizar Vou dar uma pisada com ele, ó Esse aqui eu vou pular e botar na ump Esse aqui é pá Morre, misera Morre, morre, morre Vou pular aqui Vou pular na cabeça dele, ó Ó, ó Ih, tá morto Tá morto, ó Vou trancar ele aqui, ó Ó, ó Só vou destrancar quando eu dar safe e vir Ó a inteligência, rapaziada O homem tem, ó Ou ele vai vir por aqui Aqui ele morre Ah, até aqui Nossa, só peitada, ó Grudou no peito, rapaziada Aí é sacanagem, né Grudou no peito, mano Mas matei Caramba Esquerda ou direita? Vai, esquerda Fui na esquerda, fui na esquerda Vou dar de deserto, rapaziada Agora é só desertada na cara, ó Ó, como o primeiro, ó Tô falando pra vocês, mano Tô falando pra vocês, rapaziada Ué, agora esse Dudu aqui Esse aqui tem uma rivalidade comigo, tá Esse daqui tem uma rivalidade, mano Nossa, esse Dudu, véi Cacete Cacete, rapaziada Levei um pau pra esse Dudu agora Eu admito, mano Tô jogando bem Toma aí Dudu Você Tomou o primeiro Ó, ó Vixe, matei Já era Valeu, Dudu Jogou bem Mas acabou a sala Aqui acabou pra você, Dudu Aqui acabou pra você Valeu, Dudu Valeu, Dudu Vai, bora Bora esse daqui, rapaziada Agora Deve ser que eu vou morrer com um desses caras aqui, mano Ah, vai Mano, Dudu tá na raiva Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Bora, 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 Dudu Deve tá na raiva de mim, rapaziada No papo Mas mandei bandeirão pra ele achando que tinha acabado Ó, ó Ai, morri Ah, véi, tomei de novo, véi Que ódio, mano 7x7 Ferro Eu vou ter que dar o meu máximo Vocês vão ter que ver, rapaziada 100% da minha capacidade cerebral agora Agora eu vou ter que usar 100% da minha capacidade cerebral, mano Nunca usei em nenhum vídeo Jamais usei Agora eu vou ter que usar Agora eu vou ter que usar 100%, mano Da capacidade cerebral de um deus grego Tem trocar a ciência boa ainda Mas vambora, ó Primeiro eu vou com esse cara aqui Ó Ele quer acabar comigo, ó Toma aí, desert aí Fica na analógica aí, amigo Fica na analógica aí Bora, só falta dois, ó Agora é Dudu Se eu matar o Dudu já era Não, já era não, né Porque o outro lá também é bom Todo mundo é bom, véi Vamos, Dudu Preciso matar o C, Dudu Vai, Dudu 100% da capacidade cerebral de Isaac FF ativada Ai, 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 ai Não, Dudu, não, Dudu, não, Dudu Dei, calma, Dei, calma, Dudu Caral, Dudu, rapaziada Dudu miserável, mano 100% da capacidade cerebral ativada Rapaziada, ó Então Nossa, perdi Que isso, tá? Os caras jogam bem Os caras jogam bem, rapaziada Dependente dos personagens que os caras estão usando Mano Tomei um pau, tá? Sei não se Dudu aí não é um hack, tá ligado? Que o bicho deu umas balas nervosas em mim Mas é isso aí, rapaziada Ó, papéis aí E, mano, deixa o like no vídeo aí, tropa Ó, quem quer mais vídeo Lembrando que eu tô voltando agora, mano E perdi, perdi Mas e aí, rapaziada? E daí, mano? Amassei, tá ligado? Dudu aí jogou bem pra caramba Tamo junto Até o teu próximo vídeo